Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui no Pokémondurô e eu estou com meu pai E ai galera, beleza, voltando aqui no Pokémondurô então galera Hoje para eliminar os outros pokémons que não fazem parte da missão Mas devemos só eliminar mesmo, a gente quer eliminar esse aqui de cima aqui Como é que não tem esse bicho que vem que mostrar para a galera? É, esse nome aqui galera, é o A-C, o criador dos pokémons, quer dizer Não é o criador, mas... É, já é o boneco que eu peguei, não sei o que que sabe, já é para cagar Vou pegar, vou pegar, peguei a boneca Eu já peguei Olha, esse A-C é um criador aqui no nosso planeta né galera, não é de outro galá Criou o pokémon né, mas o criador de todo o pokémon é o A-C, que é o criador do pokémon Tá, então vamos lá galera, de acordo com tudo a gente tem que matar esses dois bichos aqui embaixo Eu não sei o que que é, vamos ficar apontando aí É, esse aqui é o A-C é o Raikwad Estou brincando agora, é assim que sei lá Olha, palco Nossa, que baixinho pai Nossa, eu estou olhando para a primeira pessoa e ele parece ser bem grande Ele não atacou ainda o bicho, olha galera, vamos ver Está paradão ali, estou mandando, olha O que que é, o X está no ar O que é, o X está no ar Ah, é laser, o ar dos laser, olha Começou, começou a se mexer Não, que fácil né, é bem fácil se você entrar com ele É bem fácil, eu não sei, se eu começar fácil... Olha ali a dica, quanto mais pessoas usarem contra o chefe, mais forte ele fica. Chefe são mais fáceis de ganhar sozinho. Quer dizer... Não sei, né? Porque depende, né pai? Do nível também, né? Na lá não importa. Se os gurinhos jogam em dupla, é o Udo e o pai do Udo. Então nós vamos passar trabalho capotando porque dura assim. Ah, o gado era o bom, que eles matando de dupla. Não vai demorar tanto, não vai demorar um bilhão de anos pra matar o bicho. É, nós vamos ficar com nobice aqui, né? Às vezes a gente fica fazendo nobice, morre, eu tenho que repetir tudo novo. Ah, mas eu só tô achando que esse bicho só tem dois ataques, esse x aí... Eu sei que ele colocou muito foda. Mas é bem estranhão aí, né? Oxi... Ó... Ah, eu faria! Cara, eu acho estranho, é porque o Pokémon... É tipo, pai, o Pokémon daqui ele faz tudo bonitinho, né? Aí quando a gente equipa, é um Pokémon todo retardado. Ó, ele acertou aquele amarelo, derrubando ali. Não, tá aí. Tinha uma vida dele rápida aqui, hein? É, é um Pokémon grande, ó. Não é difícil acertar os blocos, ó. Só mandar bobeira ali, tomar dano que o pai deu ali, ó. E é bem de boa, né? Vamos ver no finalzinho ali, você não vai ficar loucão, né? Porque eu acho que ficou louco. E aí... Detonamos ele. Foi um, foi um. Agora vamos no outro. Que palco é fácil! O que é que tem agora? O Dialga! Sei lá, que bicho é esse vamos lá Thiago, nossa Thiago com essas pernas olha e tem uma pokebola ali no meio da arena rapaz vamos capturar ele tem alguma coisa ali até ver que vai ser igual ao palker e pai eu acho que tem chance de dropar esse bicho aqui pode ser, ah tem isso também aqui super canta e seco de real tá então a principio agora galera capotou os dois é para liberar lá em cima vamos lá ver ou o que de galaria lá em cima sei lá eu não se mais eu já estou aqui vai lá né acho que estou preocupada Olha aí, liberou para capotar o bicho, quanta vida, deixa eu ver, é isso aí, nossa, quanta vida ele tem, 87 mil, que isso, nossa, o que é esse negócio, não vai dar não, não vai dar, não vai dar, calma aí seu, viemos só olhar o arceu hoje galera, olha aí, sem chance, nossa, cadê ele, nossa senhora, nossa, ele tem que ficar desviando dessas porcaria que ele larga na arena aí rapaz, por isso que ele só olha nos cantinhos, estou capotado, estou capotado, fica bem no cantinho pai, ainda não te acerta, tá, mas quando ele atirar o negócio, ele larga o laser, ele vem de cima também, ele acerta sim, cara, eu nunca vi o arceu jogando boliche, olha aí rapaz, nossa, é, hoje vai ser um vídeo só olhando o arceu galera, é né, porque, você é bravo hein, é, imagina que ele não faz, né, vai tentar, vai fazer isso, olha rapaz, falei esse toletão aqui, ele fala aí, calma aí, eu morri, tudo capotou galera, agora está só o pai aqui no bicho, olha, não vai dar não, papai, calma aí pai, quero arrebanho com esse arceu aí, não sei se perder isso aí, calma aí galera, não galera, eu estou aqui, porque finalmente consegui o dinheiro que eu precisava, eu acho que é isso aqui, né, vamos ver, cadê, 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 cadê? Carve aí, pernitinho galera, bota aqui, ah, bota, bora, 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 bora. Coloquei o bichavemaxpies, isso aí faz o que? Também consegue comprar o bichaацpies, vai mas pra que que isso aí serve? Porque ele envolve um gigante... qualquer pokémon voltemos então galera no ar seu bem mais olor pro nossa pai virei monstro agora nossa pai virei monstro mesmo como é que usa essa parada ai parece uma rage cara valeu onde é que usa o é na evolução ali bem mais aqui vou usar também evoluir bem mais bem mais é mas tu não te baseia muito não saber max ai olha a vida ai cara quase mil de vida pai vamo ver ah mas não da pra dar bombeira ai 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 dá bastante dano igual ai cara eu não sei o que eu acertei nele eu acertei nele eu não sei eu nem sei o que eu to atirando nele ai parece um peru gigante o teu charizard eu sei o seu pai paro dá pra encontrar essas bolotas amarelas ai que elas dão dano ah mas dão dano cara nossa absurdo esse dano cara pro ver que não dá pra fazer essas bolas aqui nem meu vaga mas ele não tem nenhum ataque range ele tem que chegar bem pertinho deve ser pra isso que vai ser um monte de problema ahhh bom família eu quis pegar o de ai o de ai vai ter que ficar dano nesse mesmo agora vai acabar ahhh foi na caldo do do galera só pra bosta que pai confia por pelo que nós não estamos dando dano nele dá 5 a hora o dano que ele já deu nele olha que rapidez é só ativar o poder e ficar se esfregando nele é isso é dá bastante dano tá ativando tá bom ai o que que vai lá que eu to ativando essa raga aqui não iii nós tinhamos dado muito mais dano nele ahhh ahhh meu amor olha esse gmx galera não olha olha não vê se esse gmx não parece um peru olhando de costa é verdade olhando de costa parece um peru gigante ahhh meu amor é até de frente né pai parece um bicho pedindo comigo que gmx retardado pai sabe o gmx do boss 2 né gmx retardado ai em qual ficouюда mas aqui ó que ficou ruim para ensuprar esse boss ficou ruim porque tem que ficar chegando perto aí ó deixa ver e fica jogando o celeste na game uanchi uanchi u snapshot sim Toni Civil e você sumiu olha lá tá jogou o grupo para a narnia galera eu DO NADA estômia ainda tem que ver Hahahaha 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 Pelo amor Hahahaha Hahahaha Para mim estou rindo aqui Tá, mas agora eu te pergunto E se por acaso Eu eliminar ele Tu vai ganhar também Será? Já que tu não morreu né É galera, foi um momento desesperado Nunca virei no Nala Um A Um A Que grande bó Virou no Nala Hahahaha Um morcegão duro Bola de sombra Pfff Nossa, só um tolete Hahahaha Caramba, por que não fugir no Nala Hahahaha Um dono que é absurdo Para aí Ah não, tem também não Então galera, que vai ficando o fim Já deixa aqui seu like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Tchau Yuhuuu Agora pai, me deixe Porque agora é no seu Mas é retardado Humilhado pelo Marcio Tchau 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 Tchau